Mais uma parte de dentro Giovanni e... Gionis mais uma parte de Gionis mais um pé de mágoa do Brasil Giovanni já saiu tá na bola, hein e o Gionis vai na outra parte dele não quer se dar, agora quer se dar, né caiu pra toda a bola bonita, hein difícil mais, mais não precisa dar bem isso eu não vou fazer jeito agora ele também pede agora ele também pede o 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